Artista, seu cantor, Paulo Roberto apresenta pra vocês A promoter, Fabrícia Bezerra, Eduardo Prassiano e ele, o irreverente Queque Abreu Mas eu quero começar com música pra gente curtir bastante Toda semana eu passo numa cidade diferente Olha que trabalho bem feito, olha em breve nós vamos trazer os talentos Vamos ter os quadros de talento regional e vamos trazer aqueles talentos pra cá O nosso amigo Queque Abreu tem um palco móvel E o palco móvel revela também grandes profissionais Pela primeira vez no nosso programa Ela, a belíssima, a voz maravilhosa de Jessica Oliveira No Ceará Brega Show, vai garota, seja bem-vindo Vai Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim Por que fazer de tantas coisas sem você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um certo Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de Deus Chega mais pra eu olhar nos olhos seus E beijar mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um certo Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um certo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor Arrasou, Jéssica! Boa tarde, Jéssica! Boa tarde, Jéssica! Tudo bem? Boa tarde, Roberto! Tudo bom? É a primeira vez que você se apresenta na audiotelevisão É a primeira música que você está regravando? É a segunda vez Segunda vez Já me apresentei em outras emissoras Aham Tem um tempinho aí estou retornando de novo, né? É, merece que vim mais vezes, né? Ah, quero! Gostei muito! Uma voz maravilhosa E o nosso Keké Abreu Que é um produtor também, né? Que fora de... A gente está sempre trazendo novidades pra gente Keké Abreu, o Talento Foco A gente está me dando todo o apoio Que eu estou precisando no momento, né? Foi bom Minha carreira artística Muito agradecer, tá? Talento Foco Telefone pra contato 9 8919 0202 Tá uma repetidinha dessa viagem 8919 0202 0202 Bem fácil Minha linda Bem fácil de decorar, né? Quero mandar algum alô, algum abraço Um abraço para meus familiares Para todos os meus amigos Que vão estar assistindo, né? Sim Gratidão a você pelo convite Obrigado Muito obrigada Valeu Muito obrigada Volte logo, hein? É o Ceará Bagajou Talento em Foco From Brazil To The Universe From Brazil To The Universe O que é isso?